Olha aí a Copa Fares Lopes, jogador do Ceará devolveu para o goleiro, correta a marcação, tira indireto o goleiro cometeu dois toques Ele não podia pegar com a mão, porque foi devolvida com o pé, está certo o árbitro aí da partida O árbitro Rodrigues Júnior que é lá de Crateus, mas a arbitragem foi desastrosa, desastrosa Ele marcou bem a falta, tudo bem, agora olha aí, veja a barreira A bola teria que ser colocada em cima da linha da pequena área, no ponto mais próximo aí, como diz a regra, página 72, 73 Veja, aí nesse jogo aí da Série B do ano passado, deu certo, ó Veja que o árbitro colocou todo mundo debaixo da trave, aí sim, dá certo Agora, nesse de hoje aí, foi um absurdo esse rapaz, que é da CBF, não conhecer a regra É arbitrar e cearense, não tem comando, eu digo isso, já tem mais de 10 anos, não tem comando Aí resulta nisso, os caras não sabem nem a regra Depois acham ruim que a CBF não escala na Série B, na Série A Por isso, porque um lance desse, o cara não sabe a regra, imagina isso aí na Série A Depois ele deixou de dar esse pênalti para o Ceará Fez vista grossa, não marcou a penalidade Um pênalti claro, o jogador ali foi derrubado pelo zagueiro Agora esse número 3 aí do Ceará, deu um empurrão, agrediu esse jogador do Ferroviário, deu no outro E meteu tapando, tapanoto, foi uma confusão grande Ó, o que que tu quer, foi pra cima de todo mundo Olha aí, olha aí, ele arramou a confusão grande desse zagueirão aí do Ceará Merecia ser expulso de campo Aí, esses outros aí do Ferroviário, os outros amarelos Aí deu, foi amarelo, era vermelho, seu juiz Um jogador indisciplinado, tem que ser vermelho Agora o pênalti para o Ferroviário também, que ele não marcou Teve aquele, e teve esse Esse aí, olha, o jogador foi atrás do atacante, meu amigo Por trás, ele derruba, quer ou não quer, ou com o braço, ou com a perna Ele derruba, sempre é pênalti, nesse tipo de lance Que o zagueiro vai atrás do atacante, dentro da grande área Aí pediram um pênalti aí para o Ceará, mas não aconteceu Foi de cabeça, nesse aí o árbitro acertou Bateu, foi na cabeça, vamos ver aí o replay Olha aí, chutou, a bola quando voltou, ele chutou Foi de cabeça, não foi nem no braço, não tocou É por isso que a arbitragem cearense já tem mais de 10 anos que está horrível Só tem o Marcelo Lima Henrique, veio para cá, porque ele é da Federação Carioca E pronto, e o Nailton, que é um excelente assistente na FIFA e trabalha O restante fica só levantando placa e fica só apitando o jogo de Série C e Série D É o resultado dessa péssima comissão de arbitragem que a gente tem aqui Bom, o Cearense cresceu muito durante esse período de sua administração Agora, a arbitragem, no meu entendimento, não acompanhou o crescimento do futebol Verdade, verdade, e olha que eu dei uma condição grande para a arbitragem Hoje nós temos um psicólogo, nós temos nutricionista, nós temos fisioterapeuta Nós temos toda a estrutura que o futebol paulista tem, nós temos dentro do trabalho Mas o maior problema nosso é o crescimento dos próprios árbitros É o posicionamento deles Mas ainda não decolou Foi um setor, meio um departamento, infelizmente, diferente Foi um setor, meio um departamento, infelizmente